Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar sobre os golpes que estão acontecendo no Japão. Vou pedir você para se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber os novos vídeos que o YouTube vai enviar para você. Gente, e o golpe do WhatsApp que está acontecendo no Brasil, no Japão, está tendo muito. Sabe quais são os golpes que eles estão dando para o pessoal que vive no Japão através do WhatsApp? O WhatsApp é o golpe do emprego. Tem empresas com nomes famosos, famosos, os ninjas. Entrar em contato com eles, que eles vão passar para você livros para você estudar em português, se você é brasileira que está no Japão, se você é japonês, passe em japonês, olha até onde chega. Sabe de onde esse povo é? Pelo telefone que a gente vê no WhatsApp? O telefone vem do Canadá. Esse povo não é japonês, mas pode ser que tenha japonês, mas não está dentro do Japão. Está lá no Canadá. Estão fazendo muitos golpes aí no WhatsApp, né? Eles encontram você, se você está em grupos, você está sendo observada, né? E eles jogam o link, muito cuidado com esses links. Eles falam, eu tenho um canal no YouTube, eles jogam o link que não abre, lá o canal, né? Só fica aquele link, para direcionar você, não para o YouTube, mas para os sites maliciosos. Eles chegam a falar com você de vários outros assuntos, para puxar conversa. Olha, eu vou te ensinar a crescer com o canal do YouTube. Olha, eu tenho uma dica para você bacana, você ter inscritos, tem vários. Não caia nessa armadilha. Você vai acabar perdendo o seu canal. São links fraudulentos, para roubar seus dados. Muito cuidado com esses links, que eles jogam, dizendo que é do canal deles. Que não abre, e você acaba clicando, sendo direcionado não para o canal do YouTube, mas sim para os sites maliciosos. E isso é um perigo. Os golpes no WhatsApp, de fix, né? Do ganhar dinheiro fácil. Ah, lá no Bokutau tem tantas quantias. Faça seu cadastro. Não caia nesse golpe, gente. Tudo que é fácil, desconfia das coisas fáceis. Falar da parte amorosa, dos golpes do amor. Está cheio no Japão. Tem muitos grupos no Facebook, tem muitos sites de namoro. Está cheio de perfis falso. Teve umas pessoas que se passa por brasileiro, que não é brasileiro. É lá da Etiópia, sei lá, de outros países aí, lá da Nigéria. Antigamente, né? Agora já estão ficando espertos, né? Antigamente eram os militares. Mostrava tanto mulheres como homens, da base militar. Eles vinham sempre com a história que é viúvo, que dá com uma criação pequena, precisa de uma companheira. E a mulher se empolga. Depois ele inventa uma história que se machucou, precisa de ajuda, a pessoa confia. Teve brasileira no Japão que enviou dinheiro. Depois descobriu que estava no golpe. É sério esse do namoro. É muito sério. Agora estão usando a capa de brasileiros, japonês. São mesmo os povos da Nigéria. Eles foram descobertos como militares, agora eles vêm como brasileiros, como japonês, como americano. Ele estuda você, né? Então é muito sério. Cuidado. E tem alguns que se passam por português. Brasileiros, japonês. Os golpes do Brasil. O golpe do Brasil é o PIX, gente. Muito cuidado com esse tal do PIX. Muito cuidado. Eles pedem um adiantamento para você para te pagar depois. Não existe isso. Então eles pedem um adiantamento para te pagar. até financeiro aí, né? Empréstimo. Eles pedem um valor para você para começar a te prestar dinheiro. Não existe isso. Se você não tem condição, está pedindo empréstimo, porque eles têm que pedir um valor para você. Já vê que é um golpe. está cheio de marginais, está cheio de vagabundos, vamos dizer assim, né? Quem não gosta de trabalhar são os vagabundos. Para quê? Para fazer conta com o seu nome. Quando vai ver você está sendo vítima de contas bancárias que eles realizam para colocar os golpes deles para quando for descoberto quem é o responsável pela aquela conta vai ser você. Então toma muito cuidado com esse tipo de golpes. E tem vários outros golpes, né? Golpes também que batem na porta, de rifa. Você faz a rifa, eles desaparecem com o dinheiro. O emprego, hein? O Brasil está cheio de dinheiro, né? Em Portugal também tem alguns que cobram uma taxa. Eu já até paguei quando eu estava em Portugal uma taxa para mim ter um emprego. E depois eles nunca te dão emprego. Você precisa fazer um curso para você conseguir a vaga de emprego. E eles vendem as postilas, os livros didáticos para você estudar. Você paga três mil, dois mil, mil e pouco, tudo golpe. Você entrar no emprego, se você precisa fazer o cursinho, você não tem que pagar nada. eles que têm que fazer o curso particular com você na empresa. Um caso muito conhecido no Japão, o pessoal da Filipina faz amizade e ajuda os países sobre fome, miséria, terremoto, enchente. E o japonês ajuda. E acaba que está caindo dando um golpe. Estamos vendo também o golpe da compra de casa. Tem muito desses golpes. Aqui no Japão tem as mobiliárias e tem os representantes dessas mobiliárias. Então eles começam a abrir pequenos locais, até com as casas mostruário, prontas. Muitas vêm com o modelo dos Estados Unidos, eles falam esse é o modelo dos Estados Unidos, tal lugar. Os modelos americanos e levam a pessoa para ver a casa pronta. E muito desses representantes está dando um golpe. e isso, gente, é voltado também brasileiros. Já aconteceu deles alugarem também casa, dizer que não é deles. Eles são representantes de vendas, de aluguéis, pede a luva, né? Tem lugares que agora não está pedindo luva, agora não tem luva. Mas tem lugares que pede, né? E a pessoa paga. Quando vai ver está pagando por um golpista. vários golpes aí na praça, né? Você precisa ficar atento. É isso aí, gente. Vou terminar o vídeo por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.